E com a paz do Senhor, o pastor está informando que nós temos um grande culto, quinta-feira e domingo à noite um grande culto de Santa Ceia, né? Os irmãos estão convidados para estar conosco, inclusive eu convido também os presbíteros, diálogos, auxiliares, para quinta-feira estar conosco aqui, né? Levantamos nossas mãos então, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os homens. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas, aquele que me fortalece, Cidade Mineira é o Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém. 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 É o seu nome da terra, não me julgaram Esse Deus é o teu peito, morte não faz A salva do homem, a terra é importada É tão velhoso, a louca, o meu pai vai dar Se não está, se similares, não me julgaram Esse Deus é o meu casamento, a terra é sinal É tão velhoso, a louca, o meu pai vai dar É tão velhoso, a louca, o meu pai vai dar É tão velhoso, a louca, o meu pai vai dar É tão velhoso, a louca, o meu pai vai dar É tão velhoso, a louca, o meu pai vai dar